Preciso abrir meu coração, Preciso me livrar da solidão, Abrigo pro meu peito não chorar, Preciso a paz reencontrar. Quem é um amor eterno puro e sem sofrer, Um prazer que satisfaça o meu querer, A viver em agonia com a paixão, Ocupar o vazio do meu coração. Vem amor, invade o meu peito e minha alma, Vem amor, a zanca de vez, toda mágoa, Mel pra doçar o meu fiel, É carne, é desejo, é prazer, Água que mata minha sede e me faz reviver. Vem amor, vem amor, Vem amor, invade o meu peito e minha alma, Vem amor, a zanca de vez, toda mágoa, É um pra doçar o meu fiel, É carne, é desejo, é prazer, Água que mata minha sede e me faz reviver. Preciso abrir meu coração, Preciso me livrar da solidão, Abrigo, 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 Preciso abrir meu coração, Preciso me livrar da solidão, Preciso abrir meu coração, Preciso me livrar da solidão, Preciso a paz encontrar, Quero um amor eterno puro e sem sofrer, Um prazer que satisfaça o meu querer, Para viver em agonia com a paixão, Preciso me livrar da solidão, 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 É amor, invade o meu peito e minha alma É amor, arranca de vez toda mágoa O mel pra dançar o meu féu É carne, é desejo, é prazer Água que mata minha sede e me faz reviver Água que mata minha sede e me faz reviver Água que mata minha sede e me faz reviver Preciso